Música Mas assim, eu queria até te dar uma notícia muito legal Pra gente que luta tanto tempo na Baixada por cultura Essa semana a gente teve uma reunião com o presidente da Supervia O Sr. José Carlos Prober E com o diretor de operação, o Sr. João Gouveia Com o Paulinho, Paulinho fotógrafo Paulo Santos, né? Muito meu amigo Quem articulou essa reunião foi o André Siciliano, parceiro nosso E aí lá as pautas foram as seguintes Nós vamos ter mais cultura e segurança nas estações da Supervia Isso pra gente da Baixada é uma coisa fantástica Além da conversa que nós tivemos Primeiro ponto positivo Os espaços culturais Por exemplo, Japeri vai ser o primeiro Foi um pedido que o André tinha feito lá Não tem aquela casinha de Japeri, da estação? Tem Então o que eles vão fazer? Eles vão recuar a bilheteria E a casa vai virar um centro cultural Oi! Oi! Vamos lá! Estou pedindo lá Às vezes as coisas É só uma vontade É só você usar O cara achar Você falou do Sérgio Turino Eu queria fazer aqui menção ao TT Catalão Que era morador da bachada É uma pessoa que eu conheci Eu convivi com ele pouquíssimo, mas mudou minha vida Eu já tinha uma certa idade Ele foi o cara que me jogou Mais cima lá pra cima Então, primeira coisa boa, nós vamos ter espaços culturais Era pra ter também auge Só que auge teve o problema da logística, da bilheteria E da casa lá de auge A outra coisa positiva Nós propomos uma interlocução entre a Supervia E os movimentos culturais da bachada O presidente Na hora me forneceu o telefone particular dele E assim que nós Fizermos a primeira ação Que eu vou dizer agora, a primeira vitória Nós vamos começar a articular com outros grupos O que é? O nosso amigo Paulinho, o Paulo Santos Ele vai fazer a exposição dele Ilustres e Anônimos Que ele faz todos os anos É décima quinta que ele faz Há 15 anos ele faz Na Semana da Consciência Negra Na Central do Brasil Isso é fantástico Semana já é agora em novembro Exatamente Só um pequeno detalhe só A gente que está ajudando o Paulinho em algumas coisas A gente diga com causa Está ajudando o Paulinho em alguns detalhes técnicos e tal E a própria exposição Então a vitória eu acho muito legal Nossa, isso é fantástico E a gente ocupar as estações também com cultura A gente fazer interlocução Aí, paralelo a isso Vem uma outra questão Que foi a solicitação do aumento De policiais Do batalhão ferroviário Porque é necessário Por exemplo A vocalista do grupo Gente Que é uma grande amiga nossa A Iori Ela foi assaltada dentro do trem Ela chegou cegadida Cortaram a mão dela Tive um corte na mão Esta semana E por acaso Não foi em movimento de gente Não, foi em horário vazio Eu não sei o horário Não vi detalhe Eu vi a postagem dela Com sangue na mão e tal Não levaram o celular, nada Ela meio que reagiu Ela já estava em estação também É, então Por um acaso Muito acaso Foi na véspera Deu Tem a oportunidade de estar com o Paulinho lá E conversa se liando com o presidente E a gente comentou E já há uma indicação Para que se aumente o efetivo Porque a gente está tendo um problema grande Por conta Toda a artéria populacional Acaba também sendo uma artéria de violência Está aí as arrastões Esse tipo de coisa Então A notícia boa É que nós vamos ter mais cultura Nas estações A primeira É a do Paulinho E a última notícia excelente Para nós da bachada Última Com causa hoje Não é problema Não é desgraça Não é violência Acho que a primeira vez que estou vendo aqui Isso foi problema É o primeiro É o primeiro Primeira vez Eu sou um paladinho É isso que eu estou vendo Coisa boa Mas aí Você tem que ver embaixo Não lembra Agora fala esse excelente aí Excelente Nós temos lá A fábrica do conhecimento Para caminho Não tem? Tem Tem o problema Que o pessoal que estuda No último período Não consegue pegar o trem Trem Né Então que a supervia Se comprometeu a fazer Já fez o estudo De viabilidade Eles vão estender Para as 22 horas O trem saindo De Paracambi E das 20 e 20 Ou 20 e 30 Aí desse detalhe Gente Eu não sei Eu só sei que vai dar tempo Das pessoas saírem lá Da fábrica Irem até a estação Fora os trabalhadores do comércio Isso Então aí A diretora da FaiTech Que ele acabou não participando Ela tem a perspectiva De ter mais 600 alunos Por conta disso Porque os alunos Vão poder ter tempo De pegar o trem Que é o principal dia Chegar até Japeri Japeri e pegar o trem Para o resto do Rio de Janeiro Então é uma vitória fantástica A gente espera que a supervia Implemente E isso é de uma reunião Para eu falar a vocês Parabéns Parabéns para o André Que foi uma iniciativa dele Assim Toda ideia boa E simplesmente Vai, faz, toca Mas isso é legal E tem mais uma coisa Que a Fernanda vai falar Em 3 minutos Com vitória Hoje não tem problema Hoje A bandeira do Américo É incrível No recuadro A bandeira do Américo Vamos lá É sem graça A gente já falou aqui Sobre a alienação parental Ele sabe Algumas vezes Já falamos da lei Da alienação parental E lei da guarda compartilhada E o Adão também Já falou Da Projeto de lei Em 2015 Que é sobre a Campo continuada De prevenção A alienação parental No estado Foi sancionado Uh Sancionado Que maravilha Hoje essa coisa é boa O que que acontece Com essa lei Todos os agentes públicos A serem capacitados Contar o tema Pra poder identificar Os possíveis casos E encaminhar Só que assim Tivemos essa conquista Mas infelizmente Foi sancionado Todos os agentes públicos Do estado Vão ter que aprender Sobre a alienação parental Pra poder identificar Tem que se orientar Tem que se trabalhar Agora a lei Agora a PLA 222 Barra 2015 Agora graças a Deus Lei 7706 De 2017 Ai que bom que eu falei Graças a Deus Mais uma vitória Hoje a polcausa aqui A polcausa aqui Hoje só trouxe coisa boa O negócio aqui Tá bom demais Não tá Olha ele Tiramos o burbu do homem Senta aí Vem, vem, vem